Vamos lá, meus amigos, vamos analisar toda essa novela Dudu. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos então falar sobre Dudu, meus amigos. Eu confesso que eu até tinha considerado gravar esse vídeo ontem, sábado, logo depois que o Cruzeiro anunciou a contratação do Dudu, que saiu toda essa notícia, mas eu achei melhor não, e que bom que eu não fiz isso ontem, porque a situação ainda estava muito nebulosa, tinha muita informação para chegar ainda, ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo, e eu sei que eu estou postando isso só no dia seguinte, quase 24 horas depois do Cruzeiro de fato ter anunciado aquilo, mas se tem algo que eu me orgulho aqui no Análise Verdão é que a gente prefere fazer do jeito certo e com calma do que rápido de qualquer jeito, tá? Então eu poderia ter feito um vídeo ontem gritando, bravo e tudo mais, que com certeza daria muitos likes e muitas visualizações, porque isso alcança muita gente, só que eu tenho que ter um compromisso aqui com vocês com o que a gente promete aqui no Análise Verdão, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, cada um tem o seu estilo de comunicar, o seu perfil, e eu acho isso super saudável, eu sempre falei isso, mas aqui eu sempre me prontifiquei, né? Aqui no Análise Verdão, a analisar as coisas para vocês com embasamento, com racionalidade, com profundidade, então eu preferi esperar esse tempo, esperar as informações chegarem para gravar esse vídeo para vocês e por favor siga me cobrando de sempre fazer isso, sempre trazer para vocês a análise mais embasada, mais profunda, mais racional possível aqui para vocês, porque é isso que a gente gosta de fazer aqui, então se você clicou nesse vídeo esperando que eu ia xingar e gritar e falar do traidor fora do Palmeiras, não é isso, tá? Vamos analisar direito esse negócio, eu recolhi todas as informações possíveis nessas 24 horas para a gente analisar toda a linha do tempo dessa novela, tá? Muita gente aí publicou informações em diversos portais, eu me baseei principalmente nas matérias do Danilo Lavieri no All Sport, que traçou uma linha do tempo por lá, e também na matéria do Lance, assinada pelo meu parceiro Rafael Oliva, depois eu deixo o link aqui na descrição se você quiser ler com calma as matérias e tudo mais, mas vamos lá, meus amigos, vamos analisar com calma todo esse negócio, porque um assunto como esse, tão polêmico, tão complicado, merece a nossa cautela na hora de analisar, e vem comigo, o vídeo vai ficar grande, mas eu quero passar por tudo, certo? Eu não quero passar por cima de nada aqui. Muito bem, meus amigos, o que nós temos de mais recente nesse momento em que eu estou gravando é essa nota oficial que o Palmeiras publicou, dizendo que o Dudu se apresentou para o treino, teve conversa com a Bel, que não foi relacionado para jogar contra o Atlético Mineiro, mas que é atleta do clube e tem contrato até o fim de 2025. O que essa nota diz? Nada. Honestamente, não significa que ele vai ficar, também não significa que ele vai sair, é uma nota do Palmeiras que basicamente informa que ele não vai jogar segunda-feira, mas mais do que isso, não diz muito. A impressão de agora, de domingo à tarde, momento que eu estou gravando, é que ele fica. Inclusive, é a informação do Francisco De Laurentiis, repórter da ESPN. Só que vamos aguardar, porque o clima está embaçado, são muitas questões aí na mesa, mas a informação mais recente é essa nota oficial aí do Palmeiras, certo? Agora, sobre a linha do tempo dessa novela, para a gente poder analisar aqui, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa conversar é que a saída, ela de fato partiu do Dudu, tá certo? É o que o Matos falou também na entrevista dele para a Itatiaia. O Dudu criou essa situação de saída, e a gente tem que tentar entender porquê, né? Falou-se muito, fala-se muito que a relação dele com o Abel, com a comissão técnica, não era a melhor, e isso é uma informação do Mauro Betting, tá? Ele publicou essa informação também, então fala-se muito sobre isso, sobre essa relação dele com a comissão técnica, que, assim, honestamente, o Palmeiras é um clube gigantesco, com muitos jogadores, com muitos egos, não é todo mundo que vai se gostar ali, é chato a gente saber que um ídolo como o Dudu e um ídolo como o Abel Ferreira não tem a melhor das relações, só que eu não exijo nada além de uma relação profissional entre eles, tá? E eu tenho a impressão de que isso sempre existiu, porque sempre que o Dudu esteve disponível com o Abel, ele sempre foi titular, sempre foi importante para o time, muitas vezes foi capitão, né? Acaba de ficar 10 meses fora, e mesmo assim tem a sua moral ali, principalmente com a torcida, então não sei o que o Dudu estava esperando além disso também. Só que eu acho que também tem aí no jogo uma insegurança pessoal do Dudu, tá? Por ele estar voltando de lesão, pelo tempo de contrato, pela idade, eu sinto que isso está na balança também, assim, segurança do Dudu, de não saber como ele vai voltar, não saber se ele vai voltar sendo importante ou não, e eu preciso deixar muito claro aqui uma situação de que não tem problema um cara como o Dudu ter esse tipo de insegurança, tá? Eu vejo muita gente falando, um negócio que é extremamente errado, de tipo, pô, o cara ganha 2 milhões por mês, ele está inseguro do quê? Gente, não é porque o cara ganha um baita salário que ele não deixa de ser um ser humano, tá? Ser humano é ser humano, e não está errado o Dudu ter inseguranças em relação à idade dele, em relação ao lesão e tudo mais. E a partir disso, ele fez a escolha pessoal dele de buscar o Cruzeiro. E é uma escolha que ele tem todo o direito de fazer. Porém, eu acho que o torcedor do Palmeiras, e eu me incluo nisso, acreditava, esperava dele, que ele colocasse nessa balança a questão que é subjetiva do amor pelo Palmeiras, né? Uma questão extremamente subjetiva, mas eu acho que o torcedor esperava que isso tivesse um pouco mais de peso nessa balança do Dudu. Porque, no fim das contas, ele acabou fazendo o que todo jogador que está insatisfeito ali com a situação no clube, não sabe se vai ser titular ou não, talvez não tenha a melhor relação com o treinador, ele fez o que qualquer jogador insatisfeito que quer buscar novos ares faria, que é ali buscar outro clube e tal. Só que o Dudu não é qualquer jogador, e eu acho que essa situação mais complicada do Dudu é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. E o que valida isso que eu estou falando, do torcedor esperar do Dudu esse algo a mais, são as declarações do Marcos e do Ademir da Guia nas redes sociais, né? Então, o Marcos falou que palavra já não vale mais nada, né? E tudo mais, e o Dudu, de fato, já manifestou várias vezes o seu amor pelo Palmeiras, e o Ademir da Guia fez um texto ali bem forte também, né? Falando que não trocou a idolatria dele, não trocou o legado dele por nada, né? Então, de fato, falando particularmente, me decepcionou a postura do Dudu em relação a isso. Por tentar forçar essa saída, né? Por falar desde antes já com o Matos, e no meio disso fazer textão em rede social, falando que logo estaria dentro de campo, né? Eu acho que toda essa situação é complicada, e eu acho que o fato dele ter feito isso valida sim um sentimento do torcedor de se sentir traído, um sentimento de traição do torcedor. E aqui eu não estou falando que o Dudu é o novo Edilson, que ele vai ser visto dessa maneira pra sempre, não, não é isso. Eu só acho que o torcedor, no geral, e eu também, colocava o Dudu num patamar ali de Marcos e Ademir da Guia, talvez como um dos três maiores ídolos da história do Palmeiras. Ídolos que abriram mão de outras coisas pelo amor ao clube. Eu acho que essa era a expectativa do torcedor, que o Dudu tivesse essa mesma linha também. E eu acho que, por essa escolha, o Dudu acaba abrindo mão de estar nessa mesma prateleira de Marcos e Ademir da Guia. O que também é uma prateleira muito difícil, né? Porque os dois são a exceção, não são a regra. Então é uma situação muito complicada. Eu acho que o torcedor esperava mais do Dudu nesse trato, só que a expectativa é a mãe da decepção. né, meus amigos? E o único responsável pela minha expectativa sou eu mesmo. Então, paciência, né? Fazer o quê? E da mesma maneira que se esperava mais do Dudu, eu esperava, inclusive, que no meio dessa história o Palmeiras próprio teria uma contra-argumentação pra essa vontade do Dudu pra manter um ídolo no time, né? Pra tentar manter um ídolo no time. Só ver a situação que o Gomes viveu, né? No ano passado, que também teve uma grande proposta, também é um ídolo. O Palmeiras sentou, negociou, conversou e conseguiu que ele ficasse. Eu achei que ia ser mais ou menos a mesma coisa a partir do momento em que o Dudu chegou com a vontade de sair. E o mais doido é que se a gente olha 100% racionalmente, né? Preto no branco, olhando só o rendimento dentro de campo, não seria um negócio esportivamente barra financeiramente ruim pro Palmeiras, tá? porque o Dudu ele vinha fazendo a sua pior temporada com a camisa do Palmeiras em 2023. Ele ganha muito dinheiro, ele tem 32 anos, ele tá voltando de uma lesão complicada, o Palmeiras ganharia alguns milhões de euros aí com essa negociação. Então, olhando da maneira mais fria possível, só esportivamente, financeiramente, não seria um péssimo negócio pro Palmeiras. Só que o Dudu, ele é um ídolo do clube. Ele traz essa questão subjetiva e quando se trata de um ídolo, é muito difícil a gente olhar só pra esse lado, né? Olhar só dessa maneira fria. Só que esse caso provou, pelo menos pra mim, que é assim que o Palmeiras age, tá? Isso é interessante da gente observar até pro futuro. O Palmeiras sempre agindo dessa maneira mais fria mesmo. Isso pode ser chocante na questão do Dudu, mas pode ser positivo em outras ocasiões, até na maioria das ocasiões, eu diria, quando se trata de encerrar ciclos dentro do clube. Mas isso é um outro assunto. Seguindo a nossa linha do tempo, eu acho que quem fez a maior burrada no fim das contas foi o Cruzeiro, que anunciou o jogador antes de ter qualquer coisa assinada, né? Acho que a principal burrada aí é do Cruzeiro. Conhecendo o Alexandre Matos, que é quem tocou a negociação do lado de lá, eu não me surpreenderia se esse anúncio fosse feito para supostamente pressionar uma assinatura do Dudu, tá? Não me surpreenderia. Mas enfim, fato é que o Cruzeiro anunciou sem ter assinatura, a repercussão foi super negativa da torcida do Palmeiras e o Dudu deu para trás, certo? O Dudu recuou em uma situação que ele mesmo tinha criado. E eu acho que a situação inteira é feia, sabe? Porque é um jogador que estava aí se recuperando há 10 meses, gerando uma baita expectativa no torcedor, é um jogador que é ídolo, é um jogador que pediu para não jogar na quinta-feira já tendo conversas, certo? Com o Cruzeiro, que mesmo assim, depois, fez aquele textão no Instagram dizendo para o torcedor que logo estaria de volta dentro de campo vestindo a camisa do Palmeiras. Então, ele pedir para ser negociado diante disso, eu acho que ele acaba abrindo mão de muita coisa, tá? no Palmeiras. É claro que não apaga tudo que ele fez, de jeito nenhum. O Dudu tem grandes feitos pelo Palmeiras e não se apaga isso. Só que vai ser difícil contar a história do Dudu no Palmeiras sem mencionar esse capítulo, certo? Vai ser difícil. E olhando para essa relação daqui para frente e ainda sem saber se o Dudu de fato vai ficar ou não, mas se ele ficar, eu acho que em relação ao torcedor, no curto prazo vai ser aquele 8 ou 80, né? Dudu vai fazer um gol, o pessoal vai esquecer, Dudu vai perder um gol, vai ter gente querendo mandar ele de volta para o Cruzeiro. Querendo ou não, o Dudu, ele meio que, se ele ficar, ele perdeu esse passe de ídolo máximo de errar, né? Até em 2023 mesmo, ele vinha fazendo uma temporada ruim, mas mesmo assim, todo mundo acreditava no Dudu, sabiam da importância do Dudu e acreditavam na volta dele por cima. Eu acho que nesse momento, se ele ficar, passar a jogar no Palmeiras de novo, ele meio que perdeu esse passe livre, sabe? Eu acho que com alguns erros do Dudu, já vai ter torcedor mais irritado com ele. Tem a ver com essa escolha que ele fez. Então, no curto prazo, eu acho que vai ser esse 8 ou 80, mas é uma questão muito mais fácil de resolver. ver se o Dudu começar a jogar bola dentro de campo, começar a fazer gol, o torcedor, a maioria, pelo menos, vai esquecer dessa história. No longo prazo, eu acho que vai ser tratado com normalidade, tá? Não acho que vai apagar a história do Dudu no Palmeiras, até porque o Edmundo ganhou muita coisa no Palmeiras, foi jogar no Corinthians depois, o Evar saiu do Palmeiras para ir jogar no São Paulo, enfim, tem várias situações. Eu acho que no longo prazo isso acaba se esquecendo. o que me preocupa mesmo não é a relação externa, é a relação interna. Porque, pensem bem, o Dudu, ele decidiu sair do Palmeiras por um descontentamento interno que ele tinha. Se o Dudu ficar, ele vai ficar pelo descontentamento externo que se criou em relação à saída dele. Só que aí, como é que fica essa questão interna? Porque o Dudu, beleza, ele queria ser mais valorizado ali, talvez ele queira ser tratado como o grande craque do time, o cara intocável, o cara que não vai precisar correr para marcar, que é só o craque. Ele não vai ter isso no Palmeiras, pelo menos com a Bel Ferreira não. Só que se a gente olhar racionalmente também, em 2023, como eu disse, ele não estava bem, era a pior temporada dele como jogador do Palmeiras desde que ele chegou ao clube. É bem verdade que o time também no geral não estava tão bem. Só que ele passa por essa lesão, o Palmeiras é o único que tem acesso aos relatórios médicos dele, o Palmeiras pode saber se existe mais risco nessa volta dele, se o clube identificou alguma coisa ou não para poder aceitar essa proposta do Cruzeiro também. Está chegando aí Felipe Anderson, o Estevam está em alta, então claro que o melhor Dudu possível, o Dudu no seu auge, se o Dudu voltar a ser aquele Dudu, ele é titular absoluto. Só que é esse jogador que o Palmeiras vai ter a partir do retorno do Dudu, não tem como a gente saber. E se ele não voltar tão bem assim, o que é normal, porque ele já tem 32 anos, ele está voltando de uma lesão complicada, ele está quase um ano fora dos gramados, se ele não voltar tão bem, ele não vai ser titular do Palmeiras. E ele vai conseguir lidar bem com isso? Se ele já praticamente fechou com o Cruzeiro porque ele estava descontente em relação também a isso? Complicado, né? Como é que vai ficar essa questão interna, esse ambiente? Eu acho que esse é o maior pepino que o Palmeiras vai ter aí para resolver. Eu acho que assim, a gente tem que parar de olhar as coisas de uma forma tão binária. A gente sempre olha as histórias procurando um herói e um vilão e nem sempre é assim. Eu acho que todo mundo tem o seu lado e eu tentei ver aqui o lado do Dudu, o lado do Palmeiras, o lado do Cruzeiro até, só que criou-se uma situação extremamente complicada, né? Porque se o Dudu sair, o Palmeiras perde um ídolo, perde uma referência, apesar de financeiramente talvez olhando só friamente ali não seja um negócio tão ruim, mas o Palmeiras perde o maior ídolo de uma geração, um cara que está no clube há quase 10 anos e isso é muito complicado e é uma relação que se estremece se o Dudu sair. Se ele ficar, ele vai continuar, mas talvez com uma relação diferente, com uma desconfiança de uma parte da torcida e com uma desconfiança minha em relação a como isso vai afetar o ambiente do Palmeiras, porque a gente tem um segundo semestre aí pela frente de muitas competições, muito complicado, em 2025 a gente tem um super mundial aí, eu acho que o Palmeiras está se planejando para isso e o ambiente não pode se estremecer diante de tudo isso, então eu quero muito entender como é que vai ser essa postura do Dudu em relação a isso, se ele ficar no Palmeiras, se ele vai aceitar esse retorno gradual, que ele está voltando de uma lesão complicada, que ele não vai ser colocado no time titular de forma absoluta e pronto, que se ele não estiver tão bem e Felipe Anderson estiver bem, Estevão estiver bem, Veiga estiver bem, Romulo estiver bem, sei lá, ele não vai ser titular absoluto simplesmente por causa do nome dele aqui no Palmeiras, isso não pode prejudicar o resto e não pode prejudicar o Palmeiras principalmente, no fim das contas a gente quer o que seja melhor para o Palmeiras, tá meus amigos? Essa é a linha do tempo, no fim das contas e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque no fim das contas não tem nada 100% certo até o momento da gravação deste vídeo e agora que eu analisei tudo com calma, eu quero saber a sua opinião também aqui nos comentários, tá bom meus amigos? Se você tiver inclusive uma outra sugestão de análise que você queira que eu traga aqui sobre esse assunto ou sobre outro assunto, se você queira que eu traga aqui uma análise tática de como fica o time do Palmeiras com ou sem o Dudu ou enfim, qualquer outra coisa em relação a esse tema, se querem que eu traga mais informações quando saírem mais informações, comente aqui que eu sempre gosto de ter esse feedback de vocês, tá certo meus amigos? mas sempre, repito o que disse no início do vídeo, sempre cobrem que eu traga para vocês esse tipo de análise com profundidade, com embasamento do jeito que a gente gosta aqui, mesmo quando é um assunto que mexe tanto com o coração do torcedor e posso garantir para vocês que mexeu muito com o meu também, porque o Dudu é o grande ídolo dessa geração, tá meus amigos? Se você curtiu esse vídeo, se você valoriza o trabalho que a gente faz aqui, só te peço duas coisas então, não esqueça de se inscrever porque aí você não perde as próximas análises que tem muitas para sair, inclusive vão vir contratações aí nos próximos dias e vai ter análise aqui no canal e peça o seu likezinho também que aí esse vídeo chega cada vez a mais pessoas. Fechou meus amigos? Então, estou esperando a participação de vocês aqui nos comentários, mas é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo, tchau, tchau. Tchau, tchau.